Senhoras e senhores, vou chamar meu convidado, sem mais delongas. Ele é um grande amigo meu. Ele, porra, é um dos caras que faz mais sucesso na internet hoje. Ele é bombado por aí. Recebam com muitos aplausos, Muka Muriçoca, que está aqui hoje. Palmas pra ele. Você tem um canal de conteúdo nerd, game. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 38. O cara tem 38. Ele é um youtuber chin e tem youtuber tio. Sou eu e o Muka. Vai fazer 39 quando? Daqui a dois dias. E que Fabão? Quem é? Puta, cara. O Fabão, ele era o cara que fazia brasileirinhas, velho. Oi, bebê, tudo bem? Vai estar livre segunda tarde? Vou. Vamos sair? Vamos ver o que vai acontecer. Quem você acha que vai estar online? Cossielo. Cossielo. Castanhari. Vai ser todo mundo. Não. Felipe Neto. Ah, só botar YT, que tem todo mundo aqui. Mãe da Alice. YouTube Luísa. Acidez Feminina. Olha isso, vai matar todo mundo no YouTube, velho. Puta, mano. Mano, vamos bombar o YouTube Brasil. Mano, os caras vão ter que mudar tudo o telefone, velho. Nossa, não faz isso, mano. Bruna, é muito caralho. Eu vou chamar todo mundo para o churrasco do Cossielo. Caralho, velho. Quero um churrasco segredo, provavelmente. Olha isso, velho. Ele vai... Mano, que maravilha. Olha isso. Não, pera, pera. Ah, foda-se. Foda-se. Puta que eu paro. Peraí, nome do grupo. Churras do Cossielo. Puta. Que filho da puta, velho. Mara... Mano, esse foi o mais fácil da história encaminhar churras do Cossielo. Pessoal, meu aniversário vai ser na casa do Júlio. Amanhã, todos convidados. Ai, caralho. Que maravilhoso isso. Vai dar uma merda isso. Cara, qual o raivoso? É muito bom o nome dos caras. Que porra de grupo é esse aqui, caralho? Que me colocaram aqui, velho? Churras do Cossielo. Vixe, moleque, você é louco, é? Nunca fui no churrasco de youtubers, me chama aí. O que é que ele falou que eu entendi? É, não dá para entender porra nenhuma que ele fale. Não fala cabuca esse homem. Os homens levam a carne e as mulheres... A bolsa... Não, é... Imagina. As bebidas. Mal bonitinho. Amanhã, a partir das dez e meia... Puta, o Júlio já... Na casa do Júlio Cossielo. O Júlio já manda mensagem de o que está acontecendo, viado. O que é isso que você está fazendo? Alameda Osasco... 657... Bloco 3. Pô, queria ir, mas eu não tô no Brasil. Então pau no seu cu. Ana Ju Mendes. Puta... Já saiu do grupo. Quem não vai sair do grupo? Quem vai nessa porra? Vou comprar agora... Puta que pariu, viado. Preciso saber. Tô no mambo. Larissa... Quem é? Ai, mano. Minha amiga acha que você é muca mandioca. Ah, uma mina que apareceu no meu vídeo, velho. Quem que é essa mina? Ela é bonitinha. Eu conheci ela no Réveillon, mano. Mostra pra ela. O que? A mandioca. Caiu fácil. Nossa, o Castari respondeu. Peraí, peraí, galera. Olá, amigo. Te amo. Muquinha, adora aí, bebê. Mas trabalho amanhã o dia todo. Fica aqui meus parabéns pelos seus 154 anos. Fábio Assunção do caralho. Vai tomar no cu. Que isso, velho. Poxa... Puta que pariu, velho. Ninguém vai. Vem pra cá na Jai Club, que vai rolar o carnaval do Hermes e Renato. Os caras tão acreditando. Não é possível, mano. Que os caras caem nisso ainda. Tô querendo fazer um churrasco. Ah, mano. Ó o Júlio Cossiello. Tô pronto. Onde cês tão? É muito... Nego é muito filha da puta, velho. Ó o Cossiello. Vamos. Velho. Desculpa. Ai, cara. Eu nem te pedi permissão. Nossa. O churrasco pode ser na sua casa? Eu tô na merda. Tá loucaço. Tô um pouco. Mas... Mas é lá. Aproveitar o churrasco da sua casa e fazer meu aniversário. Meu aniversário lá. Puta que pariu, velho. Minha família... Você é da onde, Muca? São Caetano. Minha família toda de São Caetano. Tá aqui. Precisaria de um lugar pra reunir. Eu compro as carnes. Tô no Mambo. Ó o Felipe Neto. Que cuzão, velho. Sai... Ah, tá. Ele falou... Sorry, Muca. Abraço e parabéns, irmão. E pra todos no grupo. Saiu. Moleque tá loucaço. Criou um grupo. Porra, velho. Eu tô morando no Rio também, velho. Eu nem vou estar em São Paulo. Eu vou estar no Rio. Danilo Gentili. Olha isso. Sem falar. É isso que a gente mostra a realidade do brasileiro. Esse cara não me ama, não queriam na minha festa. Tô ficando mal tristão já. Muca, sou seu único amigo aqui, pelo visto. Eu vou, tá? Olha. Porra, o cara não tem nada pra fazer. Ah, mano. BRTT é fora. Quem joga LOL aí? Alguém joga LOL? Ninguém? Não, a galera tem mais de 16 aí. Beleza, irmão. Só você mesmo. Pra me tirar desse momento. Eu tô na coisa da droga, né? Olha o Júlio Cozzillo. Ele acha que eu tô bêbado. Cê tá aloprando. Juro que não. Tô sem grana. Tô morando num Airbnb. Com seis da família. Só libera a casa. Não vai ter puta, prometo. Sua família pode. E uma puta. Mais cinquenta pessoas do grupo. Puta que pariu. Calma que quase ninguém vai. Tô chorando. Vou fazer um negócio diferente agora. Pera aí. Vem cá, faz uma foto... Vem pra cá, vem pra cá. Faz uma cara triste pra caralho. Hoje é o pior dia da minha vida. Caralho, mano. Também conhecido como meu aniversário. Pela trigésima vez, quase ninguém vai. Isso me desmotiva. Caralho, minha mãe vai ficar chorando. Eu lembro que eu não tenho Instagram. Isso me faz desistir. Talvez o YouTube seja feito de pessoas falsas. Realmente. Ai, caralho. Foi só um desabafo. Talvez meu último. Não. O cara se matou. Pesando, hein? Foi só um desabafo. Talvez eu não fique mais no YouTube. Vocês quiseram isso. Se liga agora. Vou mandar bem. Obrigado pelos anos que fui feliz. Nossa. Mó tristeza. Até eu tô chorando de rir. Mano. Tô ensinando vocês como fazer uma mensagem triste. Olha isso. Ai, que merda, meu. E do nada eu nunca esqueci da minha origem. Peço a Deus. O MC Quequê é o maior feliz. Queria ser feliz como você. Vamos ver o que a galera tá falando, caralho. O Muca tá chapado. Tô com o Felipe Guima aqui. Pode ir eu e ele? Ai, velho. Cancelei. Aruan. Ô, viado. Tô aqui no churrasco junto com o Fê. O Fê pode ir junto comigo? Pode. É na casa do Cossielo. Mano, vai chegar uma galera na casa do Cossielo. Caralho, Aruan, moleque. Manda endereço. Pera aí. Qual o seu endereço? Não, vai dar aqui. Vai dar uma merda do cara. Sempre um cara vai matar ele. O que aconteceu, caralho? Meu Deus. Só tem uns caras que eu nem sei quem é, viado. Fudeu isso aí, pô. Desencana. Cancelei. Já era. Bruna saiu. Kkk. Pera aí, tô confuso. O que tá acontecendo? Não sei, mas vou mesmo se não tiver. O Muca tá bêbado. Isso. Normal. Ha, ha, ha. Bruna Luiz respondeu. Júlio Cossielo, principal. Obrigado. Ô, viado. Onde você tá? Ah, tô em casa agora. O que aconteceu, cara? Você tá bêbado? O que que é? Ah, eu bebi um pouco, né, cara? Foi show hoje e aí eu... Fiquei muito louco, velho. Não, mas eu tô preocupado. Você postou um bagulho... Ó, bad vibes aí. Eu quis te ligar pra entender o que tá acontecendo. Ah, mano... Alguém tá com birinha? Tá com alguém? Eu achei até que alguém tava zoando. Não, não. Eu preciso de dinheiro, velho. Tá foda. Tô muito fodido, velho. Fodido no que, viado? Minha mãe... Minha mãe não é minha mãe. Ô, viado. Quer dormir lá em casa hoje? Quero. Eu vou pedir um bêbado pra você chegar lá em casa hoje? Você quer? Posso ir, pelo amor de Deus. Posso. Eu te peço de dormir agora. De verdade, você vai mesmo? Posso levar uma amiga. Você tá zoando, né, arrombado? Aê, coceiro. É o Meirelles, seu filho da puta. Tá tomando o cu. Toda hora o Meirelles me pega, mano. Arrombado. Que susto, mano. Ô, velho. Você é mó bonzinho, cara. É a maior jeito que eu sou bonzinho, né? Eu sou arrombado. Eu não sou arrombado, caralho. O quê? Eu não sou arrombado. Você se aproveita de mim. Próxima vez eu vou virar o maior cuzão do mundo. Como é que você me ligar pra lá? É a segunda vez que você é bonzinho. Quando eu fiz com a Beca, você foi bonzinho. Agora, de novo, você tá sendo bonzinho. Você só não é bonzinho com o Mbappé. Obrigado, meu amigo. Meu filho da puta do caralho. Eu já fui ocupado com meu amigo, mano. Que bom. Aliás, obrigado por ter chamado pro churrasco, seu filho da puta. Eu não fiquei sabendo. Você acabou de falar que não tá na merda de São Paulo, seu otário. Vai falir programa. Vai, otário. Vai falir programa. Tá certo, então. Fale o programa da sua mãe. Tá certo, então. Ah, filha da puta. Tá bom. Então, um grande abraço ao senhor. O Olavo acabou de ir embora do chão. Um abraço aí, Júlio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu amigo. Seu merda. Vai ganhar mil aí. Deixa eu falar. Deixa eu falar. No grupo, finge que vai ter o aniversário e manda o endereço. Sei lá. Nossa, você é uma farsa mesmo, né? Tchau. Tá bom, vou mandar. Porra. Ele vai mandar. Pior que ele vai mandar, Júlio. Conhecer. Galera, vou passar o endereço. Cola. Nossa, mano. Obrigado. Se não fosse você, Rua Colômbia, Jardim das Flores. Osasco. Isso daqui que ele fez é realmente pra... Isso daqui que ele fez é pra ninguém ir. Vai ter picanha e linguiça. Nossa, mano. Vamos lá. Parabéns, meu amor. Onde você tá? Na zona. Bahamas. Cola aí. Ai, caralho. Vamos ver só terminar? Vamos ver o que a galera falou no seu Instagram? É, vamos. Fazer o quê? Cinco mil likes, velho. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Força ícone. Feliz aniversário, Muquinha. Parabéns, Muquinha. Tô com saudades, porra. Caralho, galera, todo mundo. Bora fazer festa. MC Bin Laden. Caralho. Não saio... Com marginais. Senhoras e senhores, vamos terminando aqui. Muito obrigado e sou levando o carro, São Paulo!